Fala Espartanos, fala Espartanas, tudo beleza com vocês? Quem fala aqui é o Esparta, e bom meus queridos, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês Planet Coaster, onde vamos explorar um parque de diversões totalmente feito no ambiente da série dos filmes do Alien. Então, bora lá! Bom, meus queridos, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês um mod do Planet Coaster, que é um parque de diversão baseado no universo dos filmes do Alien. Olha que legal! Esse mod aqui, ele traz a série do Alien O Oitavo Passageiro, que lançou em 1979, o Alien O Resgate, o Alien 3 e o Alien A Ressurreição. Não tem nenhum mapa aqui do Alien vs Predador. Muito bem, só pra vocês saberem, este brinquedo nunca foi testado, o parque não foi aberto ainda. Tá? Então, a gente vai testar aqui o brinquedo pra ver se está funcionando perfeitamente, pra que não dê nenhum problema no meio do caminho. Então, bora lá! Pelo amor, eu tô muito animado. Olha ali, ó. Tem uns guardinhas ali, ó. Vai começar, hein? Nós vamos apenas observar, tá, pessoal? Olha que trabalho incrível! Gate 810 Olha a nave! Nós estamos no espaço, se eu não me engano! Lembrando que nós estamos em um brinquedo teste, tá? Depois a gente vai liberar para o público. Vamos lá! Caramba! Caramba! Que sensacional! Ih, vai lá, vai! Caramba, a gente tá no espaço! Se você estivesse nesse brinquedo, o que você acharia? Caramba, eu tô achando sensacional! A gente tá descendo, se eu não me engano. Nossa, a gente tá... Nossa! Isso é fogo! Caramba! As tempestades, ó. Acredito que é no Alien 2. O resgate. Se eu não me engano, essa cena é do ano de 1986. Não acredito que é no primeiro filme. Quando eles estão entrando no planeta, É cheio de tempestades. Então, meio que tá seguindo aí Os filmes mesmo. Nossa! Eu não lembro desse cenário nos filmes, não. Aqui também faz muito tempo. Aqui a gente tá descendo. Eu ia borrar a cueca nesse brinquedo. Porque tá muito alto. Olha só. Que legal. Será que tem algum cenário do Alien vs Predador? Se tiver, vai ser bem legal. Ok, estamos chegando ali. No final desse cenário. Vamos ver o que vai vir agora. Acredito que esse cenário aqui é do Alien Isolation. É muito parecido. Caramba, olha a bagunça. O símbolo da desenvolvedora. Olha a gosminha do Alien ali. Caramba, tá muito legal. Vou desligar aqui a lanterna. Pra ficar bem show de bola. Olha os ratos, ó. Caramba, tem ratos na nave. Caramba, tem ratos na nave. Estão vindo. Eu vi alguma coisa ali. É, realmente. Essa parte aqui é igualzinha do jogo do Alien vs Predador. Igualzinha. Tem muita parte igualzinha isso aqui. O cenário já deu uma mudada drástica. Eu acredito que a gente continua ainda no cenário do segundo filme. Do Alien O Resgate. Porque o filme se baseia muito no subterrâneo. Olha a gosma, ó. Caramba. Ó, a gente já tá chegando no Alien. Tá quase lá. Como é que essas criaturas conseguem construir isso aqui? É incrível. Olha aqui os corpos, ó. Olha os corpos das pessoas. Ó, tudo preso. Caramba. Nossa, tá muito bem feito. Tá muito fiel. A gente tem que ver se a gente encontra o Alien. Opa. O que é isso? Ah, o pessoal tá preso com os bichinhos na cara. Nossa, e tem uma aranha na cara do cara ali. É onde vai nascer os Aliens, né? É a primeira fase. Opa. Nossa, viu? Ele passou o Alien. Eu nem vi. Olha lá, tá os Aliens aí, ó. O que passou? Nossa. O pessoal atirando ali. Opa. Nossa. Uou. Vem descendo aqui. Subindo de novo. Vocês viram ali? A arma atirando. A arma automática. Caramba, que lugar é esse? Ok, parece que voltamos pra nave. Ou é uma instalação? Não, isso aqui é uma instalação. Então, essa cena aqui, esse cenário, continua sendo do Alien Resgate. É, aqui já muda bastante. Agora a gente não tá mais no segundo filme. Acredito que mais pro Alien é a ressurreição. Cansou em 1997. Nossa. Travou. Voltou. Eu tava salvando. E descendo. Caramba, esses raízes aí não vão me pegar, não? Nossa. É muito grande. Nossa, tá me dando tontura. Eu vomito nesses brinquedos facilmente. Virando pro lado. Sumindo. Ai, meu Deus. Eu vou vomitar. Subindo de novo. Ai, eu saí uma vez nesse brinquedo. Uma vez na vida. Ok, vamos descer novamente. Eu acho que se você tiver um brinquedo igual a este no seu parque, você não precisa de outro brinquedo. Vixe. Ficou tudo escuro. Ficou vermelho de novo. Quando fica vermelho, senão de perigo. Caramba, é sensacional. Aqui já é a casa do alien. Ficou tudo preto. Nossa senhora. Que legal. Olha os ovos. Nossa. Olha o alien rainha. Que sensacional. Essa cena aqui é do segundo filme, tá? O alien resgate. Essa cena tem mesmo. Quando a tenente Ripley, ela queima tudo, né? Pra poder fugir. Aí tudo começa a pegar fogo. Olha lá. Tudo pegando fogo. Nossa, muito legal. Nossa, olha isso. Caramba, quanto tempo deve ter demorado pra fazer isso aqui. Caramba. Olha isso. Nossa, sem palavras. Sem palavras. Descendo. Nossa, tá tudo explodindo. Parece que estamos voltando por espaço. Nossa, tá tudo branco. Parece que estamos saindo do planeta. Chegamos no espaço. Olha que legal. E vamos voltar pra nave. Descendo. Com calma. A isso. Chegando. Olha o laser. Ok. A nave aqui parece que tá bem tranquila. Não foi atacada, né? Tá tudo bem limpinho. Bem arrumadinho. Olha os pneus girando aqui no chão. Isso tem, tá, pessoal? Até hoje. Os pneus, eles são usados até hoje nas montanhas russas. Ficou tudo escuro. Abriu de novo. E parece que a atração acabou, né? Então, pessoal. O que vocês acharam desse brinquedo? Escrevam nos comentários o que você achou. O que você achou também desse mod, dessa criação, desse jogador que criou tudo isso. Sensacional. Deve ter demorado mais de uma semana pra poder fazer isso. Bom, espartanos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu gosto muito de Alien e acredito que você também goste. Eu achei certo, né? Trazer essa criação magnífica de uma montanha russa, né? O brinquedo do Alien. E eu acho sensacional. Então, beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.